. Ser embaixador do Brasil em Paris era o mais alto objetivo que alguém podia ter. Pelo que você andou todo esse tempo, menina. . Tendo chegado ao paraíso, ela não perdeu o paraíso. Sua embaixadora acaba de conseguir um grande feito no Conselho Executivo da Liga das Nações em Genebra. Quer dizer que agora fala-se mito Sousa Dantas. É preciso ter cautela de agora em diante. A história já revelou que loucos, fanáticos e assassinos tomam as ruas em tempos de vacas magras. Mas isso não seria problema se não fosse a massa de idiotas dispostas a segui-los. Perdemos o poder de conceder vistas. Agora, os burocratos só permitem que arianos entrem no Brasil. Senhor, eles estão nos exterminando. Infelizmente, eu tenho aqui um capograma ordenando que a Embaixada Brasileira de Vichy pare de fornecer vistos a judeus ou descendentes de judeus. Eu estou então ouvindo do Senhor que só nos resta a morte. Então aquela pessoa se aproximou do meu pai e lhe contou... Olha, o embaixador do Brasil em Vichy está ajudando os judeus na obtenção de vistos para o Brasil. Sousa Dantas é o insubordinado do governo brasileiro. Mentiroso! Craitor! Porra! Me deixe! Me deixe! Me deixe, me deixe! Fala daqui! De alguma forma, e eu não sei como... E eu realmente gostaria de saber como... O meu pai pedaço pediu vistas para nos levar para o Brasil. Eu abençoo pessoalmente, todo dia, a memória do Sousa Dantas. Tchau! Tchau! Tchau!